Estas mercadorias oriundas do Paraguai e sem o desembaraço aduaneiro foram apreendidas por volta das 18h desta quarta-feira na PR-280 em Mariópolis, por policiais rodoviários da 6ª Companhia. Os produtos estavam sendo transportados por uma van ocupada por 7 pessoas. Os envolvidos foram qualificados e liberados, assim como também a van foi liberada. As mercadorias sem a comprovação fiscal foram encaminhadas para o posto da Receita Federal em Pato Branco.